Bem, amigos e espectadores, continuamos aqui na Academia Brasileira de Letras, a chuva continua e, enfim, todos aqui ficaram emocionados com o discurso da doutora Cleonice Berardinieri. E vamos conversar com acadêmicos, com convidados especiais que estão aqui prestigiando a posse da mais nova acadêmica que está ocupando a cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras, a casa de Machado de Assis. Enfim, Nelly da Pinol, vamos dar uma palavrinha com ela, vamos lá. Qual a mensagem que a senhora deixaria para a doutora Cleonice Berardinieri, já que o discurso dela foi tão emocionante para todos nós? É uma grande mestra, a mestra do saber, a mestra da cultura, a mestra da língua. Obrigada, querida.